Vamos falar agora de educação porque a APUESP critica o uso de QR Code para controlar merenda nas escolas públicas do Estado. A presidenta da APUESP, a deputada estadual professora Bebel, faz duras críticas à iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo de implementar a utilização do sistema QR Code para controlar a alimentação fornecida aos alunos da rede pública do Estado. O procedimento, de acordo com a parlamentar, visa constranger estudantes e impedir que possam alimentar-se mais de uma vez, assim como não permitir que professores e funcionários possam também se alimentar. Para a presidenta da APUESP, o governo estadual, ao longo desses quase três anos, só tem feito ataques à educação pública do Estado. Não tem a menor preocupação com a alimentação ou aprendizagem dos estudantes. Diante da crise econômica, com a redução no número de oportunidades de empregos, muitos dos alunos têm na merenda escolar oferecida nas escolas públicas do Estado, a única fonte de alimentação no dia. Conta a deputada Bebel, defendendo que a fiscalização tem que ser repudiada por toda a sociedade paulista.